A Secretaria de Documentação do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, lançou a coletânea de atos normativos do Tribunal. O documento, todo virtual, disponibiliza as resoluções, instruções normativas e portarias vigentes, divulgadas desde 2010, em inteiro teor. A coletânea é uma publicação diferenciada. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Porque todos os dias, através do clipping, a gente fica conhecendo as novas normativas publicadas do STJ. Então, todos os dias, diariamente, aqueles normativos que estão contemplados ou poderão ser inseridos na coletânea, será feita essa atualização. Os atos normativos são apresentados por temas, organizados em ordem alfabética. Tem desde assuntos de interesse do servidor, como banco de horas e auxílio alimentação, até pontos relevantes para quem visita ou precisa dos serviços do tribunal, como sustentação oral ou controle de acesso às dependências do STJ. Ela vai beneficiar muito os gestores, que necessitam estar cotidianamente conhecendo as normas internas do tribunal, os servidores, porque também tem normas dirigidas para eles, tanto de capacitação, como da parte da saúde, do Covid, enfim. E o público em geral, porque as pessoas também têm normativos que vão atender as sustentações orais, como é que está funcionando na pandemia, as sessões de julgamento. Então, é uma publicação que atende inúmeros setores, servidores, ministros, gestores e cidadãos. Para acessar a coletânea, basta entrar no site do Superior Tribunal de Justiça, procurar o ícone Biblioteca, no lado esquerdo da página, Publicações Institucionais e selecionar Coletânea de Atos Normativos do STJ. Acesso mais rápido, mais fácil, para facilitar o tempo também do usuário, porque nós sabemos que informação tem que ser no tempo e na hora, não adianta a informação tardia. Então, isso veio para dar uma celeridade também na busca por essa informação.